Nesta noite de quinta-feira, um jovem já conhecido pela polícia militar, pilotando uma bis, assim que avistou a guarnição, saiu correndo, vazado, e a polícia atrás, conseguiu capturar o mesmo, e agora está à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto Rapaz aí, entrou em fuga da polícia militar, correr da polícia não é bom, né? É, uma atitude que causou suspeita, e diante disso foi feita a abordagem de policial militar, foi feito em caos, foi sinalizado para que ele parasse, mesmo assim ele se recusou, porém não teve êxito, a guarnição conseguiu abordar ele já próximo do posto ali, Três Marias, e foi abordado. É um indivíduo que é conhecido pela polícia militar para efetuar vários roubos e furtos na região. E a moto estava sem habilitação, a moto sem documento, como que estava o procedimento? A moto, ela estava devidamente documentada, licenciada, e ele também possuía CNH. O único erro dele foi só até não ter obedecido a guarnição diante a pedida de parada. A moto, ela estava devendo ser feita, e ele também possuía ser feita, e ele também possuía ser feita, e ele também possuía ser feita.